Eu vou fazer um esclarecimento E peço a toda igreja escutar Não vim em busca de fã ou dinheiro Nem de riquezas ou bens materiais Eu só não quero encerrar o talento Que foi me dado para almas ganhar Cantor que canta em nome de Cristo Com pensamento de almas ganhar Saibas que eu também penso o mesmo Parabéns por vosso cantar Por isso eu peço a Deus divina graça Poder do alto para continuar Bíblia Sagrada é a boca de Deus Que dia a dia está a falar Quando eu leio seus ensinamentos Faz me animo a Jesus louvar Ele é que diz que esse louvor Eternamente vai continuar Ele é que diz que esse louvor Eternamente vai continuar Ela é que diz que se louvor, eternamente vai continuar Ela é que diz que se louvor, eternamente vai continuar Ela é que diz que se louvor Hoje pensando no grande amor de Deus Que nos deu o Seu Filho Jesus Pra morrer na dura cruz em meu lugar Foi somente para as almas salvar Rosto tão santo, lá no Calvário Foi espancado, sem merecer Rosto sublime, ensanguentado Foi espancado, e sofreu sem temer Hoje no mundo, muitos não dão valor Ao amor que teu Deus tem por ti Não duvide no mistério do Senhor Se quiseres se escapar da tribulação Rosto tão santo, lá no Calvário Foi espancado, sem merecer Rosto sublime, ensanguentado Foi espancado, e sofreu sem temer Bíblia sagrada Livro do amor, livro do amor És o meu guia E serás também meu condutor Toda vida dos meus pés não tirarei do teu caminho Sobre a tua palavra andarei Toda vida dos meus pés não tirarei do teu caminho Sobre a tua palavra andarei Lâmpada dos meus pés Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Luz para o meu caminho Sempre será só Jesus Toda vida dos meus pés não tirarei do teu caminho Sobre a tua palavra andarei Toda vida dos meus pés não tirarei do teu caminho Sobre a tua palavra andarei 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 Toda vida dos meus pés não tirarei do teu caminho Sobre a tua palavra andarei Toda vida dos meus pés não tirarei do teu caminho Muito além deste céu Foi Jesus preparar Uma morada no céu Para mim descansar Meu anel é chegar Neste lindo lugar Ver Jesus e a Ele salvar Meu anelo é chegar E a Jesus abraçar Ver seu rosto tão meico a brilhar Ver meus entes queridos E os profetas também E a gritar neste lindo lugar Suas ruas de ouro E seus muros de jaspe E o rio cristalino No meio a correr O trono do cordeiro Que banha a cidade Ó que lindo e belo lugar Meu anelo é chegar E a Jesus abraçar E a Jesus abraçar Ver seu rosto tão meico a brilhar Ver meus entes queridos E os profetas também De habitar neste lindo lugar Quando lá eu chegar Quero assim contemplar Os arcanjos e anjos E os anjos que estão a louvar Ouvir as trombetas tocar Multidões a cantar Nesta festa Eu quero estar Eu quero estar Meu anelo é chegar E a Jesus abraçar Ver seu rosto tão meico a brilhar Ver meus entes queridos E os profetas também E os profetas também E habitar neste lindo lugar E habitar neste lindo lugar E habitar neste lindo lugar Nas mãos de Jesus Nas mãos de Jesus A minha vida onde eu entreguei Nas mãos de Jesus Todos os meus problemas com ele deixei Nas mãos de Jesus A paz que eu procurava Enfim encontrei Foi nas mãos de Cristo Que muitas vitórias Por fé alcancei Em tuas mãos a Jesus Quero sempre estar Em tuas mãos a Senhor Lanço toda a minha dor E posso avançar O inimigo é tão mal Me cercou afinal Eu quero me livrar Mas sem teu poder para me defender Não poderei lutar Jesus vê que eu choro E a ti eu imploro Me faz em favor E da tua graça E da tua graça Eu posso avançar Em tuas mãos a Senhor Lanço toda a minha dor E posso avançar Eu posso avançar Eu posso avançar Meu Senhor Que sofrendo eu estou Eu daqui quero sair Valer o céu Eu quero partir Vem te peça Meu Senhor Que sofrendo eu estou Eu daqui quero sair Para o céu quero partir Na claridade da lua O amor que vida dá Na saudade a espera De Jesus que voltará Vem de pressa meu Senhor Que só tanto eu estou Eu daqui quero sair Para o céu quero partir Vem de pressa meu Senhor Que sofrendo eu estou Eu daqui quero sair Para o céu quero partir Vem de pressa meu Senhor Que sofrendo eu estou Eu daqui quero sair Para o céu quero partir Vem de pressa meu Senhor Que sofrendo eu estou Eu daqui quero sair Vem de pressa meu Senhor Jesus Cristo E Ele me respondeu Expulsou todo pecado E fez-me filho de Deus Eu agradeço Eu agradeço Ao meu bom Jesus Pois foi Ele que morreu Por nós lá na cruz Eu agradeço Eu agradeço Ao meu bom Jesus Pois foi Ele que morreu Por nós lá na cruz Por nós lá na cruz Se quiseres receber De Jesus a salvação De Jesus a salvação Precisas hoje fazer Uma firme decisão De deixar todo pecado E viver em consagração Jesus Cristo te espera Para morar Para morar na cruz Eu agradeço Eu agradeço Ao meu bom Jesus Pois foi Ele que morreu Por nós lá na cruz Eu agradeço Ao meu bom Jesus Pois foi Ele que morreu Eu agradeço Por nós lá na cruz As profecias de Joel Estão se cumprindo Poder de Deus Já começou a derramar Nos corações daqueles Que não decidindo Deixar o mundo Com as coisas de lá Como Israel Que abandonou o Egito Sendo guiado por Moisés E curarão Também se nós Abandonarmos o pecado Jesus nos enche de amor E ricos do Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Eu estou crendo Que Ele vai me dar um bom Um bom de livras De profecias Um bom de cura Se interpretar Estou perdido E insistindo E brevemente Jesus vai me batizar Se a bondade de Jesus É tão imensa É infinita Ninguém pode explicar Ele chama Salve e cura As doenças E reanima Os que estão fracos A lutar O pecador Que aceita o evangelho Vida eterna Jesus receberá Jesus batiza Com o Espírito Santo E um novo cântico Com os seus servos Ele dá Jesus é bom Jesus é bom Eu estou crendo Que Ele vai me dar um bom Um bom de línguas De profecias Um bom de cura De interpretar Estou perdido E insistindo E brevemente Jesus vai me batizar Alguém vive chorando E desesperado As trevas As trevas Invadiram O seu coração Alguém vive tristonho E amargurado Mas Cristo é a esperança Que nunca falhou Alguém está chorando Sem consolação Sem consolação E seu amigo Poderá lhe dar a mão Alguém está no pecado Na escuridão O Salvador Poderá lhe dar a mão Alguém Alguém dia a dia De Deus Alguém está chorando Sem consolação Que seu amigo Que seu amigo Poderá lhe dar a mão Alguém está no pecado Na escuridão O Salvador Poderá lhe dar a mão É tempo de viver em oração Para poder Para poder No mundo tudo mesmo é ilusão No mundo tudo mesmo é ilusão Nada serve para mim Outra hora Quando estava no pecado Parecia tudo ser doce para mim Agora Reconhece que Jesus Realmente Minha vida Transformou Deixei todos os prazeres da vida Sigo a Cristo E muito feliz E muito feliz eu sou Se queres ter a felicidade Eu te digo Venha a Cristo Jesus Jovem se queres ser feliz Eu te digo Venha a Cristo Jesus Verdade, paz, amor e liberdade Só em Cristo você receberá E é por isso que eu canto Aleluia E também digo que amor igual não há E é por isso que eu canto Aleluia E também digo que amor igual não há Às vezes eu paro a pensar Nos parentes que no mundo estão Não conhece a luz do evangelho Outros conhece mas não querem aceitar Porém Porém Ouço o conselho que te dou Antes que seja tarde demais Jesus te ama e te chama com amor Ele te espera, tua alma quer salvar Se queres ter a felicidade Eu te digo Venha a Cristo Jesus Jovem se queres ser feliz Eu te digo Venha a Cristo Jesus Verdade, paz, amor e liberdade Só em Cristo Só em Cristo você receberá E é por isso que eu canto Aleluia E também digo que amor igual não há E é por isso que eu canto Aleluia E também digo que amor igual não há Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Simplesmente eu vou amar a Cristo Simplesmente eu vou amar meu Jesus Eu vou carregar a minha cruz pesada Pois no fim da caminhada com Jesus eu vou morar Eu vou morar com Jesus lá no céu Num país de luz Eu vou viver simplesmente eu vou morar com Jesus Eu vou viver simplesmente eu vou morar com Jesus Aqui no mundo sou a tristeza As lutas desta vida não tem fim Mas nada disso me importa Meu Jesus é tudo pra mim Eu vou morar com Jesus lá no céu Eu vou morar com Jesus lá no céu Eu vou morar com Jesus lá no céu Um país de luz Eu vou viver simplesmente eu vou morar com Jesus Eu vou morar com Jesus Igreja querida Igreja querida Igreja de Cristo Igreja formosa coiva E cumprir Por quatro Tchau Igreja Mãe Cristo foi pra Jesus, teu lugar lá na glória, preparado está. Ó, pensai neste lar que ele foi preparar, vigia e hora para entrar no teu lar. Aqui neste mundo, as lutas são muitas, mas Cristo o Mestre, vitória nos dá, devemos orar e não desanimar, para a nossa vinda, com Cristo ir morar. Mãe Cristo foi pra Jesus, teu lugar lá na glória, preparado está. Ó, pensai neste lar que ele foi preparar, vigia e hora para entrar no teu lar.